Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Não deixe que ninguém faça a sua cabeça. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. No tempo do fim, o alvo do inimigo é a sua cabeça. São as ideologias, são as filosofias, são os ismos. E tem jovens que estão sucumbindo. Por isso que eu repito, eu vou repetir muitas vezes, você é um chato hoje à noite. Você precisa da palavra de Deus e você precisa ler. Senão a sua cabeça é alvo fácil do inimigo. Qualquer ideia já entra e você já se perde. Não deixe ninguém fazer a sua cabeça com facilidade. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia. No grego significa o desvio. O afastamento. Das verdades bíblicas. De tudo que Deus determinou. O desvio da autoridade de Deus. Pedro ontem descreveu muito bem. Tem uma autoridade... Tem uma autoridade... Como é o termo que ele usou? Clandestina. Paralela. Isso é apostasia. Nós temos que estar debaixo da autoridade de Deus. E a apostasia é colocar você debaixo de outra autoridade. Outra linha. O desvio das verdades bíblicas. Antigamente, todas as constituições se baseavam na Bíblia. Hoje, tantas emendas, emendas, emendas. Já mudou tudo. Deus falou. Casamento é um homem e uma mulher. Agora não. Agora um homem para casar com homem. Mulher para casar com mulher. A Bíblia fala que Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Hoje diz. Não. Quando você nasce. Você não precisa dizer quem você é. Um dia você vai decidir. Está lá um homem com órgão genital masculino. Não. Eu sou mulher. O que é isso? Isso é apostasia. Jovens. Jovens. Eu estou desesperado neste momento. Cuidado. Vocês precisam se firmar na palavra de Deus. Está no seio da vida da igreja. Senão essa corrente da apostasia vai carregar você de rodão assim. Daqui a dois anos já não está mais aqui. Não facilite. Não leve isso na brincadeira. A apostasia é séria hoje. Primeiro tem que vir a apostasia. Para ser revelado daí. O homem da iniquidade. O homem da iniquidade.